Olá, influenciadores! Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal! Espero muito que os meus vídeos estejam te ajudando, estejam ajudando em você a aumentar seu engajamento, a ganhar mensagem no Instagram, porque aqui nesse canal, filho, eu posto muito vídeo toda semana sobre esse assunto, cara. Então se você quer trabalhar com o Instagram, quer ser um influenciador profissional, já se inscreve aqui, já deixa o like nesse vídeo, já compartilha com seus amigos aí e vamos aprender tudo sobre como bombar na internet. Gente, o Instagram atualizou de novo! Olha, eu não sei se você sabe, mas vira e mexe o Instagram, dá uma atualizada doida aí e a gente corre que nem louca, né, pra ficar por dentro aí das modas, dos babados do Instagram pra gente conseguir fazer nossos corres também. A última atualização, gente, tinha sido o Reels, né? Tem gente que chama de Reels. Eu acho muito engraçado. Quem chama de Reels? Eu fico morrendo de rir quando sou com medo. Mas eu acho que é Reels, né? Aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, é Reels. Mas eu sei que tem uns Reels, né? Pessoal de São Paulo fala Reels, enfim, eu falo Reels. Que foi essa nova atualização aí que o Instagram fez de vídeos, né, pra copiar aí o APVZ, que é o TikTok. Inclusive, aqui no canal já tem um vídeo, ele é até um pouco antigo, mas tá valendo ainda, tá te ensinando por que que você não deve nunca, jamais, na face da Terra, postar os seus TikToks lá no Reels do Instagram. Não pode fazer isso, o Instagram vai te odiar pra sempre. Eu explico isso lá no meu vídeo. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui em cima nos cards. Eu sempre aponto pro lado que eu não sei qual que é o lado, mas eu vou deixar esse vídeo linkado aqui em cima. E aqui também, na descrição do vídeo, você pode assistir depois que esse vídeo acabar, hein? Não sai daqui agora não, vai ficar até o final pra você pegar aí todas as atualizações da nova DM do Instagram. Espero aí que esteja ajudando pra ver, né? Deixa eu fazer aqui um rolê. Acho que agora tá melhor, né, pra vocês entenderem. Eu vou mostrar aqui pra vocês, no meu Instagram, qual que é a nova das DMs, tá? Que dá pra poder fazer nova nessa nova atualização. Isso aqui é um conversa com o meu namorado, esse aqui é o perfil do meu boy. E você pode ver aqui que eu tava testando algumas coisas, tá vendo? E ele botou, o que é isso? Eu falei, meus testes, né? Porque eu tava testando aqui qual que era do novo Rios pra poder mostrar aqui no vídeo. Mas é o seguinte, gente, o que dá pra fazer, tá? Aqui nesse zinho, a gente pode agora mudar os temas, tá vendo? Olha só. Tem alguns temas aqui em cima e aqui embaixo tem as cores e degradês, tá? Mas, por exemplo, aqui em cima, nos temas, a gente pode mudar. Então eu vou botar um aqui, tipo esse aqui de amor. Tá vendo? Muda todo o fundo da DM aqui, da conversa. Achei fofinho. Achei meio cafona, assim, pra ser sincera. Mas, no geral, ele é fofinho, sim, tá? E aí, ó, você pode trocar. Tem esse tranquilo aqui também, tá vendo? Fica bem frozen. Opa. Eu acho que esse aqui é o comum, né? É o monocromático. Ah, não. Esse daqui é azul. Monocromático é esse aqui. Que é o comum. E aqui embaixo, nas cores, ó, ele muda a cor do texto, tá? Então aqui você vai ver que tem o padrão, que é o que tá normalmente, mas eu botei sushi. E aí o sushi fica tudo laranjinha, tá vendo? Tanto aqui nas conversas, quanto o... Aqui embaixo, tá vendo? Essa camerazinha aqui da DM. Apaguei a luz aí porque eu acho que tava estourando muito no meu telefone, né? Tava ruim de ver. Mas a próxima coisa que dá pra fazer, gente, é você responder as coisas aqui dentro do chat igualzinho no WhatsApp. Se você clicar e segurar aqui, aqui embaixo, você consegue, além de reagir, né? Com os emojis normal. Tipo, vou botar um coração aqui, tá vendo? Reagir a isso que o Rafael falou. Ou eu posso sorrir. Ou então, ó, eu posso segurar aqui, ó, e clicar em responder. E aí, ó, teste pro vídeo. Estou respondendo ele. E aí fica exatamente isso que ele falou aqui, tá vendo? Muito bom isso aqui. Essa função é uma das minhas favoritas, na verdade. A próxima coisa que também dá pra fazer é o print, gente. Se você printar aqui, ó. Opa. Se você printar a tela, a pessoa vai ficar sabendo que você printou, tá? Engraçado que o meu não tá aparecendo aqui. Mas eu li nas autorizações que quando você tira um print, a pessoa fica sabendo. Tá? Achei que iria aparecer aqui, mas não apareceu. Então, cuidado aí, a galera que gosta de tirar um print aí sem ser pego. É perigoso, né? A pessoa vai saber que você printou. A próxima coisa também, gente, é o modo temporário. O que que é? Você arrasta aqui pra cima, ó, e ele ativa o modo temporário. E aí, tudo que for escrito nesse modo temporário, tipo, ó, vou botar aqui teste, ele vai ficar só aqui. E aí, quando você sair do chat, ele some, gente. Eu fiz o teste que, realmente, quando você sai e aí você volta pra cá, essa mensagem não fica mais aqui. Então, tá aí a chance de você mandar aquelas mensagens em minhas comprometedoras. Na hora aí de você falar com alguém e você não querer que essas mensagens vazem, né, pra nenhum lugar. Ela não vai vazar porque ela tá aqui no modo temporário, tá? E aí, pra sair do modo temporário, é só você ou arrastar pra cima de novo ou clicar ali em cima em sair do modo temporário. Gente, também dá pra fazer figurinha com a nossa cara. Deixa eu acender aqui a luz de novo pra poder mostrar pra vocês a figurinha que dá pra fazer. Você clicar aqui, ó, nesse maisinho aqui do lado e clicar nessa carinha, você vai ver que tem várias figurinhas aqui, né? Imagino que isso aqui seja, tipo, WhatsApp, mas acho que bem mais cafona. Acho que figurinha não é uma coisa que eu faria. Tá vendo a minha cara aqui? Tá dando pra ver a minha cara aqui? E aí, tipo, se você clicar, ele meio que, né, faz uma figurinha aí. E aí você ainda pode reagir, né, tipo, com os emojizinhos, tá vendo? Ó, rindo, hahaha, ou então, tipo, chorando, ou então carinha de apaixonado, tá vendo? E aí é em forma de bumerangue. Então se você clicar, ele faz um bumerangue aí, tá vendo? Pra você mandar pra pessoa. Achei cafona, não vou negar, mas é aí uma coisa nova da DM do Instagram. E também dá pra você conversar com seus amigos do Facebook. Vou explicar no próximo take do vídeo, peraí. Dá pra você conversar aí com as pessoas do seu Facebook pela DM do Instagram. Eu não vou utilizar essa função nunca porque eu já não uso o Facebook há anos. Eu só tenho perfil lá mesmo por causa do trabalho que eu tenho que ter, né, pra poder fazer campanha, etc. Lá dentro do Facebook. Mas pras pessoas aí que usam os dois aplicativos, você pode conversar com seus amigos do Facebook pelo direct do Instagram. Na minha opinião aí, essa nova atualização é pra ser mais funcional, igual é com o nosso WhatsApp. Principalmente aquela parte, dá pra você responder a pessoa, né, copiar ali exatamente o que a pessoa falou e responder. Exatamente naquela parte aí de responder. E eu também acredito que o Facebook esteja ficando cada vez mais pra trás aí nessa brincadeira das redes sociais, né. O Facebook era a principal rede social aí depois do falecido Orkut. E agora eu acredito que quase ninguém aí tá usando, né. Pouquíssimo dos meus amigos usam o Facebook. Eu nunca mais usei pra poder postar nada, conversar com ninguém, olhar o feed. Nunca mais abri o Facebook pra olhar. E agora que o tio Mark Zuck, né, que ele já era o dono do Facebook, ele comprou o Instagram, comprou o WhatsApp também. É mais do que óbvio que ele está tentando manter todas as suas redes sociais aí sempre em alta, né. Não só o Instagram e o WhatsApp, mas o Facebook também. Mas, gente, me conta aqui embaixo nos comentários se essa atualização já chegou aí pra você ou não. E não esquece de compartilhar esse vídeo com os seus amigos pra que todo mundo fique entendendo aí mais ou menos como funciona essa nova atualização do direct do Instagram. Muito obrigada se você assistiu esse vídeo até o final. Então, não esquece de deixar o like pra mim nesse vídeo, de se inscrever no meu canal, de me seguir lá no Instagram e de ativar o sininho das notificações pra você não perder os meus próximos vídeos. Até mais! Tchau, tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma